E agora vamos ver se vocês lembram, que eu quero saber se vocês se lembram. O que significa mesmo o verb to be, gente? O que ele significa? Provavelmente vocês se lembram, né, do verbo to be, vocês já viram. Mas vocês lembram o que ele significa? Qual é o significado dele em português? Ele é um verbo muito maravilhoso, porque ele já tem dois significados num só. Ele é o verbo ser e ele é o verbo estar. E ao invés de a gente ficar lá memorizando assim, é mais fácil a gente memorizar assim, né não? Que a gente coloca três inflexões. I am, que é o diferentão de todo mundo. O you, o we e o they, que vai ser are. O he, o she e o it, que vai ser it, certo? E o que é I am, o s? O verbo to be é ser ou estar. Eu sou ou eu estou. You are, você é ou você está. We are, nós somos ou nós estamos. They are, eles são ou elas são. Ou eles estão, ou elas estão. Ele, he, is. Ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. Eres, isso ou aquilo, né? Um objeto, um cachorro, um livro. É ou está. Então eu gosto muito de falar assim pros meus alunos. Ó gente, o et, o que que ele significa? Ele seria muito parecido com o pronome ele e ela em português. Só que a gente só usa pra bichinho e usa pra objetos. Então a gente não fala assim, o caderno, ele, não, não, não. Não, o caderno não é ele, tá? A música não é ela. Então em inglês a gente tem um pronome só pra isso, que é o pronome it. Beleza? Então tá fácil, tia. Já aprendi, tá tudo beleza. Eu lembrava lá da escola, lá da quinta série que a gente, a professora fazia a gente repetir. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Não é verdade? A professora repetiu várias vezes isso. Beleza? Só que aqui a gente vai falar dele e a gente já vai falar dele no presente, no passado e no futuro. Tia, mas por que que você ensina desse jeito, já presente, passado e futuro, tudo de uma vez? Gente, porque o mínimo que você precisa pra conversar, pra qualquer conversa, é presente, passado e futuro. Não tem como você conversar com alguém sem você ter esses três tempos verbais. na sua mão, tá? Por que? Pensa quando você era criança, você começou a falar português. Imagina se você chegasse na sala e falasse assim, mamãe, eu fiz xixi. Aí eu falava, não filho, não pode falar eu fiz xixi, porque fiz é no pretérito. Você ainda não aprendeu o pretérito sem iniciante em português. Você tem que falar só no presente, entendeu? Não pode falar. Não tem cabimento um negócio desse, né? Na maioria dos cursos, o que que a gente faz? A gente aprende primeiro o presente, aí depois, lá na frente, a gente aprende o passado. Mas, gente, não tem como a gente começar a se comunicar se a gente não aprende esses três tempos verbais, tá? Por isso que a gente vai ver eles todos de uma vez. Agora, uma boa notícia é, só vai facilitando. No presente, eu tenho três inflexões, três palavrinhas diferentes, certo? Am, or, is, beleza? Já no passado, eu só tenho duas. Olha que maravilha, gente, já melhorou. Já ficou mais fácil, tá? Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem o was e a gente tem o were, beleza? Vamos repetir só pra gente acertar a pronúncia? Was, was e were. Were, ok? Good? Very good. Muito bem, tá? Was and were, beleza? Então, a gente tem que lembrar da pronúncia, beleza? Se precisar, coloca um maipazinho aí pra você. U, os mesmo. U, o, s. Com acento no o. Pronto. Você vai lembrar pra sempre. E esse aqui, a gente não pode esquecer que é um were, tá? É um som de ã, beleza? Pra não sair um were, porque were significa onde? É were, tá? É aquele som quando a pessoa fala uma besteira que você faz assim. Duh. Tá? Were. É esse som que você vai fazer, beleza? Então, vai ser I was, he was, she was, it was, ok? You were, we were, they were. Moleza? E o que que significa no passado? Ué, no presente ele não significa ser, estar. No passado ele vai significar ser, estar também. Então, I was, eu era ou eu estava. He was, ele era ou ele estava. She was, ela era ou ela estava. Tranquilo? Tá moleza? Gente, se vocês forem tendo dúvida, coloca aí, vai colocando no chat, tá? Beleza? E o futuro? O futuro fica mais fácil ainda. Olha só. É will be pra todo mundo. Eu não tenho nem o que pensar. É I will be, you will be, we will be, they will be, he will be, she will be, it will be. Eu estarei ou eu serei? Você estará ou você será? Nós estaremos ou nós seremos? Tranquilo, né? Muito fácil desse jeito. Gente, uma beleza. O verbo to be é muito maravilhoso porque ele não é um verbo difícil. Nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Concorda comigo? Ficou alguma dúvida até aí? Ainda dizem que o verbo to be é complicado, tá vendo? Não é, gente. É que o povo complica, não precisa complicar desse jeito. Então, tá tranquilo. Beleza? Vamos dar uma olhada nas frases aqui pra gente ver o uso. Beleza? Eu sou bonita. Ou eu estou bonita. Em inglês não dá pra fazer essa piada. Nossa, como você está bonita. Eu não estou, eu sou. Essa piada não existe em inglês porque ser estar é um verbo só. Certo? Então, eu vou falar I am beautiful e significa eu sou como eu estou. Não tem essa diferenciação. Beleza? Você é dentista. Eita, tia, mas você não falou dentiste? Você falou dentiste? É isso mesmo? Pronúncia do inglês americano é muito comum isso aqui acontecer. Quando você vê essa junção aqui do N com o T, esse T aqui geralmente desaparece na pronúncia americana. Beleza? Dentiste. Na pronúncia britânica, provavelmente vai ter um T, butcher bem pronunciado e vai ser dentiste. Entendeu? Com cara de rico, milionário, filho da rainha. Beleza? Tá? E uma outra coisa também, uma diquinha boa aqui pra você. Percebeu que aqui eu coloquei um A? You are a dentist. Ok? Por que eu coloquei esse A? Porque geralmente quando a gente está falando de funções ou profissões, a gente coloca o artigo. Em português, geralmente a gente não faz isso. Eu não falo, eu sou uma professora. O meu marido é um marketing strategist. Eu não falo assim. Mas em inglês nós falamos desse jeito. Beleza? Então a gente sempre vai colocar o A ou o N antes de uma profissão ou função. Combinado? Show? Tá tranquilo, tá beleza. Ótimo. Ela era médica. Fui lá pro passado. She was a doctor. Usei novamente o A. Porque a gente está falando de uma função ou uma profissão. Beleza? She was a doctor. Beleza? Eles eram casados. They were married. E olha essa pronúncia que bonita. Married. Não tem som de E. Eu não vou falar married. Eu falo married. Como se não tivesse esse E aqui. Finge que ele não existe. They were married. Ok? Muito bem. Ela vai estar em São Paulo. Fui lá pro futuro. She will be in São Paulo. She will be in São Paulo. Good? Moleza. Eles estarão de férias. They will be on vacation. Ok? Vamos ver essa pronúncia aí. Vacation. Tá? Vacation. Beautiful. Não é vacation. Nem vacation. Não tem nenhuma vaca aí no meio. Nenhuma. É vacay. Beleza? Vamos repetir as frases em inglês. Só pra gente lembrar do ritmo da entonação e da pronúncia. Vamos aqui no primeiro. I'm beautiful. Sem preguiça do L, tá? Não é beautiful. Não termina no U, não. L. Lá. No céu da boca. Beautiful. You are a dentist. Denest. Como se eu estivesse falando Dennis com um T no final. Denest. She was a doctor. Olha o que aconteceu com esse som aqui, ó. Was a. Fica was a. Was a. Como se tivesse um Z aqui, tá? Was a. She was a doctor. Beautiful. They were married. She will be in Sao Paulo. They will be on vacation. Beautiful. Okay. They will be in Sao Paulo. They will be in Sao Paulo. They will be in Sao Paulo. They will be in Sao Paulo.